Cala a boca, meu querido! Não pode, não pode, não pode! Não pode, não pode! Calma, 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 calma! Eu acabei de atropelar a sua irmã! Ai, ai! Ai, quase que doeu! Maninha, que maldade você fez isso de propósito! Não pode, eu vou corrigir a sua voz, maninha! Em três! Não, não, não! Calma, a Vangela tá ótima! Ah, vou desistir de onde tá aqui! Calma! Peraí, você é meu pezinho! Tá, olha só! É, eu adoro essa voz aqui! Eu estou crescendo e virando uma menininha! Nossa! Não pode, não pode virar menina! Não pode, não pode! Para de falar a voz! Você não fala a voz aqui! Parou, parou, parou! Eu odeio você! Acabou! Vamos brincar de vaca amarela? Vaca amarela? Os dois fiquem quietinhos, porque hoje o papai vai ter uma missão pra vocês! Missão, eu adoro missões! Eu adoro missões! Que ele se espalha! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Papai! Não vai! Não vai! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Eu sou melhor! A tropeleou só ela! Olha só! Vocês dois fiquem quietos A missão de vocês vai ser Nós irmos pra nossa casa com este Helicóptero e vocês Vão ter que derrotar todos os Vilões que estão lá dentro da nossa Casa querendo invadir Ai, bebê aranha, o que que você tá Ele tá nos respeitando Ele tá zombando da sua cara, papai Parece um peixe fora d'água Eu vou entrar aqui E você falou que eu sou um peixe Vamos entrar O que que é, papai? A gente vai ter que ir para uma casa Para a nossa casa E vamos ter que derrotar vilões É, eu acho que sim, né Porque lá na casa Na nossa casa, ela está sendo invadida Por vários super vilões Eu não sei pilotar o helicóptero Não, não, não Deixa comigo Ai, meu Deus do céu Tá fumaçando Tá fumaçando Tá fumaçando Pendei, 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 pendei Calma, calma Não pode Não pode bater, papai Perdemos o motor 1 Perdemos o motor 1 Não, não, não Criançada, pula, pula Cheguei em casa, família Estou muito boa Eu acabei caindo no quintal Bom, tá todo mundo bem Cheirinha de vilões Eu vou ter um pouco aqui fora tomando um ar Toma cuidado com a piscina Porque a piscina pode estar com um tubarão É verdade Ai, papai Ah, não É só uma foto da sua mãe ali na parede Não vai lá em cima Mamãe ainda, né Quando eu crescer Eu quero ser que nem a ela Pera, pera Eu estou sentindo esse cheiro Ai, cheirinho de vilão Cheiro de... Aham Sobe, 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 sobe Cuidado Não pode Ó, bebê O seu irmão Cala a boca, sua praga Você já está vindo atrás falando Olha ali Um otopos Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? O que ele vai fazer? Ele está parado Ele está parado? Vamos ver se ele vai ter um Ele está latindo Ele é um cachorro por lá atrás? Ele está latindo, gente Ué Como assim? Como assim? Será que tem um cachorro ali do lado? Hã? Pera Que isso? Que isso? Hã? Olha Ele está rugindo Não, não Eu tenho uma cura pra ele Não, não, não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Eu também Isso, papai Vai, eu vou assistir Os camarades Pera, acabei com o vilão Papai acabou com o vilão Parabéns Eu também acabei com o vilão Vai, papai Vai, papai Vai, papai Papai Papai, dá um jeito nela Pera que eu não sei preservativo Cheguei aqui Olha Olha ali na nossa piscina Eu não consigo pular Papai Vamos na sala todo mundo, família Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Oh, não Nossa, que sorte Sai daqui, sai daqui Olha o que o papai vai fazer Deixa eu ver, deixa eu ver Toma Isso Papai Não está acontecendo nada Porque eles não tem dente Quase, quase A gente está brincando com o perigo Olha, parece que esses tubarões são mansos Eu já sei o que a gente pode fazer A gente pode trollar alguém fingindo que eles são do mal E a gente pode fazer uma encenação e pedir dinheiro Ah, papai Igual a galera faz um circo, sabe? No circo Aham Então A gente pode ir lá na rua Vem aqui, filha Vem aqui, filha Vamos, vamos, vamos Solta a T aqui, ó Tamo na rua, tamo na rua Vamos chamar alguém aqui da rua Deixa eu ver se eu acho algum pedestre aqui, ó E... Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Ei, ei, ei Vocês gostariam de ver um show? Olha Conseguimos dois clientes Vamos, vamos, vamos Ah, mas vamos Ué, espera Mas ele vai nesse carro? Sim, mas o que é esse helicóptero aqui, hein? Ali, ó Pai, chama aquele carinho ali Chama ele Ah Cara, você tá vindo de ver um show de circo com tubarões e crianças? Adoro, adoro Eu quero Posso entrar? Bora Filha, entra logo no carro, filha Vamos, vamos Yes Deixa aquela ali pra ir Ela ficou pra trás da sua filha Eu tô indo, papai Foi aqui Peraí, peraí Eu vou dar um jeito aqui, peraí Pronto, agora sua filha pode entrar Ela é o nosso cliente Eu sou o cliente Eu gosto de ser único A outra tá vindo lá atrás Bora, família Aí a outra vai tirar alguém daí, ó Não, não, não Vamos olhando Não, deixa ela entrar Ah, não, não, não Sai daí, Gui Já me cortei nesse gorro do meu amor agora Ficou ali pra trás Tá precisando emagrecer, ô, balufo Vamos, vamos E a mulher maluca lá Ela tá um pouco estressada Calma, moça Você vai adorar o que a gente vai mostrar pra você Ela tá me xingando Vem, vem, vem Calma, moça Vem aqui A gente vai te mostrar uma coisa Mas Tome cuidado Uma coisa muito grande e muito legal Olha aqui Os tubarões Ela vai ficar super assustada Você vai ver Cadê o gorro? Ali Ali Cuidado, moça Seu irmão já tá ali, ó Papai, olha o que eu sei fazer É dar uma burra do tubarão Olha lá, moça Ela tá dando dinheiro pra mim Obrigado Eu tô dando dinheiro Ela gostou do show Filha, vai pra beirinha Vai pra beirinha Ela tá adorando Ela tá adorando Eu tô preso, papai Acho que ela cansou Filha Eu acho que ela caiu Ela tropeçou, filha Bom, gente Mas valeu a pena Eu consegui ganhar 100 reais E nós vamos poder comprar uma Family Box no McDonald's Vamos lá Yeee E nós vamos poder comprar uma Family Box no McDonald's